Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu estou aqui de cara lavada, sem maquiagem. Peço milhões de desculpas por vocês terem que me ver fazendo cosplay de zumbi ao natural, mas é porque eu tive um probleminha no meu olho e eu não tô usando maquiagem por razões óbvias, né? Mas eu já tô tratando, tá tudo bem. E, gente, eu falo isso tanto pra vocês gamers, né? Que jogam muito videogame e ficam muito expostos em tela de computador, tela de TV, tela de celular. Cuidem dos seus olhos, tá? E isso pra criadores de conteúdo, amigos também, que frequentam aqui o canal. Cuidem de seus olhos também. Não deixem chegar no ponto que eu deixei chegar, não é mesmo? Mas não se preocupem, eu já tô tratando, eu já tô colocando, aplicando os colírios corretos. E depois, é claro, vou procurar um oftalmologista pra ver se eu preciso de óculos, coisas assim. Então, tá tudo bem. A única coisa é que vocês vão ter que me encarar com essa cara de zumbi por um tempinho, tá bom? Mas hoje eu tô aqui pra enaltecer a fanbase de Resident Evil. Você não escutou errado. Eu tô aqui pra enaltecer a fanbase, mais especificamente, um grupo de fãs que é a galera responsável pelo projeto Seamless HD Project. E eu já vou explicar direitinho. Antes, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. Deixa o seu like por pena desta cara de zumbi aqui. E por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos, pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eu venho sendo meio repetitiva ultimamente, principalmente nas redes sociais e no nosso site, o Resident Evil Database.com. Mas a verdade é que os fãs fazem tudo. Enquanto a gente fica ali pedindo pra Capcom criar um pack com os jogos clássicos pros consoles atuais e pra Steam. E ela faz egípcia, finge que não é com ela, né? Aí um grupo de fãs pega do seu tempo livre ali, que eles estão trabalhando em outros rolês. Daí no tempo livre, a hora que eles deviam, sei lá, tá jogando videogame, tá dormindo, tá comendo um lanche. Essas pessoas estão dispondo do tempo delas pra atender os pedidos da comunidade. Então a galera do Simulas HD Project, é esse projeto que eu tava falando pra vocês, eles já fizeram versões em HD de Resident Evil 2 clássico e Resident Evil 3 clássico. E agora eles estão trabalhando em uma versão em HD do Resident Evil 1, aquele de 1996. E assim, gente, não é qualquer trabalhinho não, tá? Eles estão pegando todas as texturas, uma a uma, do jogo. E eles estão pulindo de uma forma que fique sem remendos, ou seja, Simulas, né? Simulas é meio que sem remendos. E totalmente em HD. E isso inclui também as cutscenes do jogo, né? Porque aí a gente lembra que a Capcom, quando ela lançou Resident Evil 4 em HD, ela esqueceu de pulir as cutscenes do Separate Ways e ela deixou com a qualidade de PS2, né? Então, olha só a comparação, né, gente? Olha a diferença. Os fãs fazendo o negócio em HD e a Capcom preguiçosa lançando o bagulho com qualidade de PS2. E eu tô trazendo aqui o vídeo pra gente ver juntos o resultado do Simulas HD Project de Resident Evil 1. Então, vou colocar aqui pra vocês. Bora lá! Até a capa eles refizeram em qualidade HD. Então, essa é a primeira apresentação do projeto. Ah, e esse logo! Esse é o logo que aparece no Resident Evil 1 de 1996. Olha, até o filminho de abertura, gente, tá em HD. A tela de título, né? Olha lá, gente, olha lá, olha lá. A aplicação do HD Project deles. Olha lá, olha que coisa linda. Nossa. Olha lá, o antes e o depois, ó. Depois, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Nossa, nossa. Quem devia estar fazendo isso era a Capcom, né? Nossa. Tá muito bem feito. Nossa, nossa. Gente, um jogo de 1996. E os caras estão... Nossa. Estão deixando o bagulho perfeito. Nossa, tá lindo. Tá realmente incrível. Até as texturas dos inimigos, tá mais bonita. A sombra dos inimigos, ó lá. Bom, eu não vou passar o vídeo todo aqui, porque o vídeo tem 23 minutos. Mas eu vou deixar o link na descrição, pra que vocês possam conferir. Além também do link do site oficial do projeto Similas HD Project. E é aquele negócio, né, gente? A gente vive pedindo pra Capcom. Ela finge que nem houve. E assim, a gente nem tá pedindo que ela lance em HD. A gente só tá pedindo que ela facilite o acesso a esses jogos clássicos. Aí ela não lança nem em HD, nem do jeito que tá. E o meu sonho é ver um dia um Resident Evil Legacy Collection. Assim como a gente teve do Mega Man, sabe? O Mega Man Legacy Collection. Poxa, façam do Resident Evil, que é uma franquia que vende tão bem. E, sei lá, os fãs, eles ainda têm carinho por esses jogos clássicos. Eu, pelo menos, eu tenho um grande carinho por esses jogos clássicos. E eu acho que, independentemente de qualidade de reimaginação, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. E a sensação que eu tenho é que a Capcom tá tentando renegar e esquecer que os jogos clássicos existem. E isso é muito triste, porque é apagar a história também da franquia, vocês não acham? E por último, gente, o último recado que eu quero deixar aqui pra vocês a respeito desse assunto é que a fanbase de Resident Evil pode não ser perfeita realmente num grupo de pessoas. É claro que nem todo mundo vai ser legal, nem todo mundo vai contribuir, sabe, positivamente pra esse grupo. Sempre tem as suas maçãs podres ali no meio do cesto de maçãs super saudáveis e bonitinhas. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Eu vejo muita gente falar mal da fanbase de Resident Evil. Ah, e a fanbase de Resident Evil é um câncer. Eu já nem gosto muito dessa comparação, gente, porque o câncer é uma doença muito devastadora, sabe? E você comparar pessoas com câncer não é um negócio muito legal, mas isso é uma visão minha, opinião minha, tá? Então, assim, gente, eu sei que a fanbase não é perfeita. Tem gente ruim, tem gente boa. E eu acho que as pessoas boas, elas são muito mais numerosas. E, cara, quando você for reclamar da fanbase de Resident Evil, lembra de pessoas como a galera do Projeto Similas HD Project, que estão dispondo do seu tempo livre para fazer um negócio em que eles não ganham nada, e mesmo que ganhassem, né? Na verdade, isso é trabalho da Capcom. Eles até deviam ganhar, na boa, eles até deviam ganhar alguma coisa, sabe? Enfim, lembrem-se disso. Lembrem-se das pessoas que fazem, que agregam, que fazem por merecer, e a gente tá colocando elas no mesmo balaio de fanbase tóxica, fanbase ruim, sabe? Então, vamos tentar reclamar menos da fanbase, vamos fazer o nosso meia-culpa de falar assim, pô, será que eu não tô sendo um problema na fanbase? Eu faço esse exercício todos os dias, eu sei que eu não sou perfeita também, e eu tento sempre melhorar, e é aquilo que eu sempre digo também pra vocês, né, gente? São as minhas opiniões no meu canal. Vocês não vão me ver tentando enfiar goela abaixo a minha opinião, seja ela qual for, em outros lugares por aí. É sempre no meu canal, no meu site e nas minhas redes sociais, tá bom? E se você gosta do trabalho que a gente faz aqui, se você acha que nós somos a parte boa da comunidade de Resident Evil, lembre-se que você pode fortalecer e contribuir com o nosso trabalho em padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito, você também pode ser membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do player. Se não tiver o botãozinho pra você, tem o link na descrição também, e também tem um link nos cards que eu criei aqui pra vocês, um redirecionamento, e isso também nos ajuda muito, porque você vai ter acesso a vários benefícios. Você também pode comprar as nossas camisetas e moletons com estampas exclusivas lá na loja, em residentevildatabase.com.br camisetas, também criei esse redirecionamento pra facilitar a vida de vocês, e inclusive a gente lançou estampa nova, então vai lá dar uma olhadinha, porque olha, tá a coisa mais linda, e eu tô pensando em tirar algumas estampas, então já aproveita, se você quiser já comprar, já aproveita, já compra logo, porque algumas estampas vão sair do catálogo. E claro, não perca as nossas lives lá no site roxo, o link tá aqui pra vocês, e também tem link aqui pra vocês, um redirecionamento também, mas a gente tá fazendo lives lá de terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 19h do horário de Brasília. Se por um acaso tiver uma mudança de horário, ou então um dia que não tiver lives, acompanha pelo Instagram, vou deixar o link do nosso Instagram aqui, pra vocês poderem acompanhar também, saber quando tem live e quando não tem. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, desculpem a cara de zumbi mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo, tchau!